Olha, no Vale do Aço, quatro pessoas ficaram feridas depois que o condutor de um carro perdeu o controle da direção do veículo e bateu em um muro de concreto, né? Não consegui falar com o Marco sobre isso aqui, né? Mas a gente tem a imagem aí, ó. O caso foi registrado no bairro Jardim Panorama, em Patinga. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, as equipes de resgate constataram que se tratava de uma batida lateral entre o carro e um muro. As vítimas aguardaram por atendimento dentro do veículo, né? Não foi necessário fazer os procedimentos de desencarceramento, né? O tal do sal alicate hidráulico, olha lá, como é que ficou o carro. Todas as vítimas já estavam conscientes, orientadas e com sinais vitais preservados, apresentando apenas ferimentos leves, né? E um susto, né? Um susto tremendo, né? As equipes dos bombeiros, com o apoio do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, realizaram a remoção e o atendimento pré-hospitalar dos feridos, né? A Polícia Militar também esteve no local para o registro da ocorrência e levantamento de dados sobre o que possa ter causado aí, né? O acidente chamado, tecnicamente, de sinistro. É um susto, né? Ficou só no susto, né? Vem comigo aqui.